Como em todo o grande salão do automóvel, Genebra reuniu as maiores montadoras da Alemanha, da Itália, da França, dos Estados Unidos, do Japão. Mas veja só, aqui um convidado surpresa também fez a festa. A surpresa chamou muita atenção. Tanto quanto a marca, a Level, o letreiro ostentava a origem. Rússia. Isso mesmo. Um carro feito na Rússia, tendo a petulância de competir com as gigantes do setor. Que carro, hein? Gente, que carro é esse? Era o que todos pensavam ao dar de cara com o Volga V12. E o efeito esperado só poderia ser este mesmo. Se você não é o mais rico ou o mais poderoso, seja diferente. E se alguém tem dúvidas de que a tática é planejada, veja só a pinta do diretor da empresa. Diante de alguns clientes suíços, o visual fica mais curioso ainda. Sou um cara totalmente informal e não estou aqui para empurrar nada para ninguém, conta Ivan Shishkin. Eu sou um sujeito que gosta de criar, que gosta de carros e estou aqui para conversar. Não tem porquê eu me vestir como um homem de negócios. Conversando é que se chega a um produto da A-Level, Rússia. Tudo é negociável. Tudo deve atender aos desejos do comprador. Nós fazemos carros sob encomenda. Não fazemos cópias, não fazemos séries. No nosso carro, tudo pode ser planejado pelo proprietário. Por isso, o carro é pessoal. Ele tem de fato a personalidade do dono. Isso quer dizer que estamos falando, apesar das aparências informais, em um produto de preço altíssimo, acima de um milhão de reais. Já alcançamos os padrões da indústria europeia, em segurança e desempenho, conta Shishkin. Mas a diferença é que nós fazemos carros para a vida toda. Você não compra um Volga V12, por exemplo, para um ano ou dois. Este é um carro para fazer parte da sua vida, do seu álbum de fotografias. De verdade. Vídeos que mostram as ruas de Moscou em um passeio, ajudam a criar o clima e o interesse sobre a recente criação dos russos. O carro é definido como um filho do GAS 21, orgulho da indústria comunista, com o BMW 850 CSI, orgulho da indústria consumista. Um produto de 17 meses de trabalho, com tecnologia de ponta e visual artístico, digamos assim. Você gosta de filmes de espionagem e guerra fria? Então está adorando esse mistério em preto e metal cromado, né? Agora, a Rússia tem um carro para os seus sonhos.